Vamos recapitular, a gente começou na rua, subimos para o topo do hospital, pegamos o helicóptero. O helicóptero caiu, a gente foi até a oficina, pegamos o veículo e saímos do veículo. Quer dizer, eu e você saímos, o Tungão ficou lá. Tô achando graça. Eu acho que um pedaço da perna de Tungão veio junto, mas o resto ficou lá. Eu não vou falar um negócio aqui, porque a gente tá fazendo a transmissão online. E eu estou gravando pra botar no YouTube. Pois é. É verdade. Eu queria falar com um pedaço... Aí vai aumentar a... A audiência, né? Como é que chama? Na audiência? A faixa etária. A faixa etária do público. A faixa etária. Eu ia falar que um pedaço de outra coisa veio, mas deixa a perna. Não vai ter lucro. Eu ouvi que o militar estava evacuando as pessoas para a rivera e as costas do outro lado. Seja que qualquer um tenha um melhor lugar, o que é o mapa custom, que é... Espera aí, cadê o... Cadê o fogão? Deve ter quebrado lá atrás e a gente teve que ter vindo andando. Espera. Será? Será? Tá, só tem isso? O que é isso? Rapaz, os recursos estão bastante limitados. Bora. Amoitear. 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 Não vou por aqui não, é não. Vamos embora. Estou com um porrete. Olha como é que ela morreu. Eu faço a copa-tia aqui pra cima. Ai, miséria. Ah, miséria. Não sou eu. Rapaz, deu a skin, hein, rapaz. Não fui eu. Rapaz, não tem a skin em mim, não. Não fui eu. Vou lutar pra caramba. Ai, min... Minha. Não foi eu. Não foi. O máximo é dessa doze. O máximo é dessa doze. O máximo é dessa doze é que você dá um tiro e eu me segurando. Opa. Não foi. Causa pra caramba. Então, por aí embaixo. Ah, tá. Ah, tá. Deserave. Ah, é boom, é... Ainda não se ovo! Ainda não se ovo, é outro futebol! O que você vai fazer? Ainda não se ovo! Pronto, pessoal! Eu acho que o meu filho... Vamo abrir aquela luta! Na verdade! Um chiclete... Aqui, aqui, ó. Aqui tem o que? Uma parede invisível? Será? Nunca vim aqui não, ó. Que massa, não tem nada. O que foi? Mas nunca vim aqui. Pera aí, deixa ver o que tem aqui do lado de cá, que também nunca vim aqui. Ah, rapaz, não. Só tá eu então não. Você tá sozinho aí, viu? Tá ligado, tá ligado. Sou macho. Hum, machinho. É só macho, rapaz. Só macho, tô chegando, tô chegando. Só macho. Bora, bora Rafa, bora deixar o macho lá. Cheguei, cheguei. Bora, 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 bora. Ó a cuspida. Vem, guarda. Oh my God, oh my God, oh my God. Rata, rata, rata. Rata pegou o Luis? Cadê? Não sei. Tá lá em cima, Léo. Ó a gente tá nas... Léo tá lá em cima. Nas pedrinhas. É, Léo, é, Léo. Deixa lá. Deixa o Léo aí. Deixa o Léo aí. Pará. Opa! Esse é o pedaço de pedra do... 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 tá aqui, véi. E tem por aqui, hein? Sim, irmão. Sim, irmão. Que eu falei com você. É que eu acho que tem um mapa custom. É... Que continua esse aqui, tá ligado? Ai, caralho. Você passa na frente, irmão. Tem um mapa custom que eu acho que o nome se chama Riverside. Porque eu lembro daquela plaquinha ali na frente. Ai, caralho. Rata, rata, rata. Rata, rata, rata. Tá aqui. Morreu. Morreu. Ai. Cadio. Não fui eu. Morreu. 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 Deixem-se para trás. Pills. Boa. Tem Pills aqui. Só daí, Zoe. Todo mundo pronto. Tem um aqui aqui. Pills. Pills. Tem porra nenhum aqui. Vou passar por cima dos carros. BORA! Adrenalax aqui! Peguei! CIDADE NO BRASIL FIMO! PEGA! Pega ai que eu to... Estou cheio! Vou entrar, vai entrar! Pera, entra ai! E aí, o cara tá pegando. Ah, o cara tá pegando. Ei! Atrás, hein. Ai, filho da puta! Ai, 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 ai! HUNTER também! HUNTER por aí! Sou macho! Ah, porra. Aqui atrás tem levo. HUNTER morreu, Runter morreu. O que tá quietado, acho que é levo. Tem um HUNTER ainda porra! Tá, então ele... Matou? Tá na frente, tá na frente. Eita, p***. O cara tá do seu lado, bicho, nunca pegou você. Joga um pipe aí, que tem muito bicho aqui, eu acho. Quer dizer, não, 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 joga não, joga não, joga não. Tank, é? É tank? Isso é tank? Tank? Para de atirar aí, para de atirar aí. Ah, não, pô. Jockey. Reloadando. Vem um barulho diferente. Tô sem munição, véi. Linguado. Tem pilula aqui comigo. Cadê ele aqui? Onde é que tem? É da... Cadê Zoe? Vou... Vou entregar pra ela a adrenalina. Cadê ela? Ela pegou a pilula. Tem munição, véi. Munição onde é? Tem munição, rapaz. Tem munição não. Tem bracinho. Pai, 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 pai. Boa. Só tem mais 60 balas, viu? Vamos embora. Eu não tenho mais nada. Não, sim. Outro da minha piel, cara. Vamos lá. Tem armas aqui. Pega essa... Pega essa salute aqui. Trabucos já tô cheio. O espirito tá lá em cima, hein? Olha aí. É, é... Zombie deixa fritar tambem nessa porra Cambando por aí hyper B Direita, direita, direita... A44 Vá, vai, vai. Vá, vai! Vá, não! Não é bravo? Socorro! Meu irmão! AI! Isso dói! Eu tô queimando! Porra! Eu frito queimbo, meu frito de novo, porra! E poder capacitar! Ah! Rapaz, vomita em mim, taca fogo e depois joga ácido, porra, quer matar mesmo, os cara, os cara quer saber não, morra, morra, morreu não, morra de novo, e de novo, rapaz, que os cara é esse? Eu fui procurar coisas ali, peraí sofinha, peraí calma, aqui é a safe house aqui, a safe house tá aqui ó, safe house aqui, então ela leva pra tomar injeção, alguma coisa aqui, não sei, eu só tô só uma autob, opa, uma autob aqui, 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 porra, em cima, aqui, em cima, pega aqui, 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 Vem cá, vem cá, Totongão, Venca...포atame, guardame Hation X F T 105 Vem cá, T2 T5 Tenhol Oi, Oi Três festas. Vem cá, vem cá Aqui ó, pega a mão da tua asilo Enigma Vá descer Vem cá mulheres, Vocês, todos dentro! Eu estou healando! Ei, isso está ficando divertido! Tô, vai! Tô, tchau! Tem arma. Mas tem... Reset depois de nós. Reloade-se! A verdade, um stick ele é reset. O reset oficial do glory. Reset oficial. Tá. Tchau, vou ficar com você. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Bora! Sai da porta ou não? Passa misera! Vai velho gordo! Passa ou sai da frente misera! Sou macho! Tô sentindo um cheiro de esgoto! Cheiro de festa! Pra quê? Pra quê? Pelo buraquinho Tentou no buraquinho E a bala e a bala Sai da boca! Não toquei! Já já tem tank em Com certeza Limpá o braço! Descendo Limpá! 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 Mujem! Atrás! 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 Mó bem atrás! Mó bem atrás! Arra! Atrás! Arra! Atrás! Arra! Arra! Davi! Não checa pro Davi não, viu? Meu Deus do céu! Amo aqui! Tem uma boa aqui! Tem uma doze automática aí, pô! Pega aí! Cadê? Aí em cima! Eu peguei, eu peguei a... Tem um Molotov aqui! Sobrando! Ah tá! Vamos parar! Molotov! Vamos embora! Eu vou fazer o seguinte, véi... Hum, tá água de fezes! Eu peguei o Ghoul Eu vou jogar o Ghoul lá na frente E vou voltar pegar o Molotov! Não, miséria! Não, não, não! Só vai chamar mais bicho! Não posso não! Sergi homem, rapá! Não! Deixa o Molotov! Deixa o Molotov! Deixa o Molotov! Eu tô com o Ghoul aqui também, pô! Pega o Molotov! Volte e pega o Molotov! Já foi! Desgraça! Pelo menos junta tudo aí e limpa! Estou voltando para pegar o Molotov sozinho! Porque eu sou macho! Peguei o Molotov! Escuto uns sonhos estranhos aqui, tipo... Joga aí! Joga aí! Joga aí! Positivo! Morreu! Tem um boom em algum canto aí! Vou descer, vou descer, vou descer! Descer! O Mumar tá atrás! 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 Vou descer! Não! O Mumar tá atrás! O Mumar tá atrás! O Mumar tá atrás! O Mumar tá atrás! É o problema, meninas! Aus-me o Warner! Tá bem. Ai, Jaca, 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 me pegou! Tô em, tô em. Tô em, tô em, tô em. Aeeeeee! Larga a miséria, me larga, porra! Poxa, velho! O que não caiu, o que não caiu? Foi isso. Reloadando! Reloadando! Vai, 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 vai! Achei sua assa! Reloadando! Tem maleta aqui, ó! Maleta, maleta, maleta! Tem maleta aqui, ó! Maleta, maleta! Tem maleta aqui dentro! Reloadando! Acha! Vá, tá! Cacham low! Vamos, vamos. Vá, vamos! Tungão! Vá, vamos! Tungão! Tungão! Bó, ra, tungão! Bó, ra, tungão! Seriamente Fulvar Volta ai! Diga a luz do mão! Diga a luz do mão! Lápada! Lápada, meu filho! Se bem que por aqui não sobe não, véi! Tá fechado! Ah, sobe sim! Sobe sim! F! F! Aperta F! Aperta F! Por baixo! Por baixo não! Por baixo! Volta! 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 Boomer! 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 Cê dai, mano! Volta! 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 Boomer ta ai! Foja! 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 Ai! Rata! Rata! Ai! Cai em mim não, porra! Turgão, não é por ai não, Turgão, meu filho! Sai dai! Caramba! Era o que ele queria! Achei Pipe aqui, ó! Pipe Molotov! Hein? Não! Não conseguirmos ver o que ele viu! Tem, tem Pipe Molotov aqui! Eu não vi por onde cê tava indo, cara! Vem! Vem por aqui! Por aqui! Vem, 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 vem! Aqui ó! Eu peguei o Molotov, ó. Peguei o Pipe que fica diversificado, cada um com uma coisa! Mas tem Molotov lá! E o... e o meu��고 também! Me de uma pílula dessa ai, Ricardo! Cadê? Chega ai! Tem um Pipe aqui ó! Não manda aqui não, rapaz! Compartilhe a renda, irmão. Fala! Fala! Vem! Larga a vicunha! Cuidado! Vem! 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 Oh! Isso foi perto! Uh! Ei? Tem o que? Reloade! Vamos? Bora! Pera, deixa eu ver se tem uma arma... Não, não tem arma boa ai não. Posso parar? Você não tá com a AK-47, galera? Ela é melhor que tem. É que eu tô na mão, né? É. Bora, 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 bora. Vou lá em cima, velho. Calma, calma. Subindo, 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 subindo. Ó o top aqui, ó. Aqui em cima tem um sniper só. Tem um A12 aqui. Pá! Tem gu, paz. Jardim é por aí. Anda também. Ó! Tá em baixo, viu, irmão? Fudido. Obrigado. Basta o balão, a gente tá mais adiantado. Descendo, descendo. Fatiou. Braçoide. Braçoide. Tô aqui com você, irmão. Beleza. Ai! E a... Trocar esse porrede aqui, esse porrede aqui, parece que ele é borracha. Já caiu pronto. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. O linguado pegou alguém aí, ó. O linguado pegou alguém. Tô indo lá atrás. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Sem visão. Derrombado. Eu acho que tá vindo. Tá vindo do outro lado. Ai! Que porra! Me acertou aqui a pedra, vadio? Caramba! Joga, joga a malatota. Joga... Tô um galo! Vou jogar um! Vá, vá, vá! Foz, 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 foz! No copilão. 지eteu. Raquel. Reloading! Ah! Ah! Agora mata! Agora chega o motove! Ah! Morreu! 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 Espeita! Espeita! Despreme aqui motovele! Trai! Beleza! Reloading! Cacete! Reloading! Quer que você quer? Não! Pega o motovele! Peguei! 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 Bora! Zoe está me rezando! Vem uma pessoa altruísta! Pessoa que pensa nos outros! Quem? Zoe! Está de fudida, mas curou o outro! Isso aí! É, rapaz! Bela! É uma mulher maravilhosa! Tem um pipe! Tem um pipe aqui! Tem um pipe aqui! Tem um... Tem um defib! Tem um defib! Eu vou pegar o defib! Tem um defib! Eu já me amaletei! Tá bom! O que é isso aí? Foi isso aí! Foi isso aí! Foi isso aí! Simbora! Ai! 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 Eu estou morto! Eu estou morto! Como você está se sentindo? Como é que é isso aí? Você está bem! Obrigado! Eu te dou! pener sua voce! Vamos enviar? Eu estou morto! Precisando! Eliminuando! Estou morto! Rogério! Entendo, Leandro! Salve, avó! Ver convuyor! Se awake! Ao compelling! Feliz Navarro perto do ônibus sem chamas já ta vindo por ai ai essa porra ai caralho vou jogar uma pipe daqui a pouco joga 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 ai o que você está fazendo francis? oi velho eu não sou altruista não deixa ela se lascar lá deixa ela levanta ela eu não me sinto tão quenta O que eu tô aqui é o que eu tô aqui? Eu tô aqui. É o que eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Tá. Lá fora! Lá fora! Lá fora! Lá fora! Morreu. Tem uma vôvora aí. E foi papá. E foi papá. cuidado essa porra ta vindo frente aqui acho que no dia já no caminhão olha tem que ter cuidado viu tem que ter cuidado tem muitas armas aqui interessantes maleta aqui maleta aqui maleta aqui chegando 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 vamos maletar e pegar essa dai cura zoe rapaz vk togal vk togal pera ai calma mob 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 pera ai to jogando aqui daqui a pouco eu vou ta desgrama po sofia cê me tirou a atenção minha filha ai pegou 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 ai pegou ai pegou pegou ai ai pera ai sofia pera ai calma calma foi salvado tungão levei uma 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 porrada ali que rombada tirou foi o tem uma porrada ai tem uma porrada ai cadê as armas que arma sai pendurada ai porra eita atraso caminhão atraso caminhão aqui ó ricardo ó ó ó biscoito ó aqui ó ó pertinho ó o 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 qualquer coisa que não tem nada opa incendiado aqui ó explosiva explosiva peguei peguei na frente a gente arma é você ser curável tongão é também tô achando camong o 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 Não estou me sentindo muito quente. Tudo tela azul no computador para aí. Como é que a empresa dessa pode trabalhar desse jeito? Peter morto. Gordo morto. Molotov. Já ok. Ok. Quase me pegou. Reloade! 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 Eu vou deixar esse defib aqui porque não vai tentar mesmo. Reloade! 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 Abre! Vamos! Pegou a maletinha? Peguei. Peguei a maletinha. Deixei o defib. Reloade! Gol! 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 Não veio o tanque ainda? Ah não. Veio. Bora tomar. Estou indo. O tanque agora? Tem alguém que mais... Não! Que perigosa. Está malu. Viver o tanque não! Está malu. Está malu, está de centro. Está malu. Bora, bora. Vou passar, vou passar. Jogue por aí. Calegão, obviamente. Aqui aqui! Matei, matei, matei Munição, munição Ai! Fica aqui dentro, fica aqui dentro Fica aqui dentro Acabou? Podemos ir? Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vamos lá por aí Vem Togão, vem Togão, vem Togão Vem miseria, sobe, sobe, sobe Togão, sobe Passei Sobe Togão, sobe Passei Bala, 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 bala Caramba, velho Esta porra Socorro 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 Ai, 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 ai Valeu, valeu Não serve pra isso, mano Não serve pra isso, mano Claro Bora, 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 bora Bora, bora, bora Deixe, sai desgrama Vem, entra, 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 entra Fecha a porta Vem, zoe 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 Não se preocupes Vem Vamos desligar Socorro Dez Vem Vem Obrigada Eu não me sinto tão quente Vem Vem Eu estou Eu pensava que fomos goners, né Ah, ah, ah. Ai, ah. Última, última fase. Pô, eu tô ganhando pra caralho ali, ó. Tchau, nem isso pra acabar com você viu? Davi vai arrumar essa camada. Te viamos sozinha ali, não tá com a coisa, mano? Vamos lá. Oh, meu Deus, isso realmente sube. Ah, não. Estou tranquilo, eu vou te fixar. Ah, obrigado. Qualquer, quando, cara. Atenção. Desenquece! Você quer quebra-se? Não. O que eu não quero? Atenção. Não. Atenção! Não, não! Vá! Ah, ótimo! Explosivos de home. Cuidado! Olha aí! Maravilhoso! O Pipe! Boa trabalho! Cuidado! Há armário aqui. Não se preocupe, não se preocupe! Vocês vão ir abaixo de algum momento? Deixe-me pegar você. Mano, curte-se! Olha o Pipe aqui. Isso é ruim. Ah, estou com esse líquido de Jag. Espera aí. Eu vou pegar o Pipe e jogar lá na frente. E eu pego o meu Molotov de novo. Fio na caixa! Reloadado! Cuidado! Isso está aberto. Fio na caixa! Estou despegando! Opa! Opa! Reloadado! Eu vou pegar a caixa aqui. Estou despegando! A gente precisa de um river através aqui. Cuidado! 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 Reloadando! Reloadando! Morreu? Não! Ai carai! Cuidado com os carros! Cuidado com os carros! Sai de perto do carro! Sai de perto do carro! Sai do carro Tungão! Sai do carro Tungão! Sai do carro! Morreu! Morreu! Tungão gosta de viver perigosamente! É? Se ele da um murro no carro ali você deita! E é eles oi! Juntinho! É, é! Abraçado! Ai! Reloadando! É porque os dois já gostam de um velhinho... O que é que velho fede? Responde você! Você que ta com velho! Passando ai! Passando! 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 Eita caralho, lembrei dessa fase aqui, meu Deus do Céu, eu também, vou moletar logo por que, por que será, aqui tem molotov e tem pipe velho, vou pegar o molotov, tu quer jogar esse leak do de jag aqui em, daqui a pouco, daqui a pouco, cê vai precisar, cê vai precisar jogar ai daqui a pouco. Reloadado! Não, na varandinha. Aham. Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Eu gosto. Concentração cósmica, viu? Tô ligado! Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Não segura muito tempo não, Togão, pra não aquecer. Não sei, isso pode não esquentar. Reloading! Eu vou lá! Boomer por aí hein! Reloading! Boomer dentro da casa! Boomer! Foi, foi, foi! Foi um espírito por aqui também! Jockey! Apoio! Reloading! De lavar roupa! Reloading! 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 Tô com o Molotov pronto! Lá vem! Reloading! Queimado, queimado! Tô aqui embaixo, tô aqui embaixo! Desci, desci, desci! Tadias, gama! Aia, pega o nome, Zera! Tá subindo, tá subindo, tá subindo! Ai, 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 ai! Cuidado! Ah! Tá subindo! Morreu! Morreu, 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 morreu! É? Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Não! Eita, porra! Cuidado, que o Lenguado tá ali embaixo velho! Pra poder derrubar da fase, ó! Eita, ali me lasquei Rapaz Essa agora me tirou o fôlego Tô é doido Eita porra, voou o negócio Tá, vamos matar Ah, vim Ah Ah Me lasquei todo já aqui, vei Ah, malete, malete, malete Malete, malete Malete aí, malete aí Malete aí, Togon Ai, ai, ai Segura, Togon, segura, segura, segura Malete aí, malete aí Malete aí Malete aí, Togon Malete aí Rapaz, Togon tá com um vento no... No saldo Ali na meta aí, cara Pega o... Pega o... Vê se tem Não tem mais não Reloading Rata Ah, ele é igual, igual, igual Igual aqui dentro da casa Não tem mais não Ah, rata, 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 rata... Abaixem! Onde? Cadê ele? Cadê ele? O O RAMB montaram! Tá aqui embaixo! Tá aqui comigo! Tá comigo! Tá com ele! Ali! Ali! Tá dando a volta! Tá dando a volta! Tá indo vindo pelo PIA! Tá indo pro trás da casa! Vai subir pra trás da casa Desci eu vou jogar um... Um gol nele Vai, joga, joga Ai miséria, sai da frente Sai da frente Demarga Sai, 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 sai 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 Eu acho que o Bills não chega Eu não sei, amor Cadê o Uber que ele não chega, rapaz? Eu tô com certeza Tá aí, velho Essa miséria, velho O Uber que ele não chega Tá chegando, tá chegando, tá chegando Tá chegando Parulho aí, vamo pro pé, vamo pro pé Ó o Uber, Uber, guarda o local, pega Pega o Uber, pega o Uber Já é Já cheguei Já? Já Já Deu Vamo pro pé, vamo pro pé Vamo pro pé Do outro lado, do outro lado, do outro lado Aqui ó, aqui, aqui, aqui Lá vem o tanque Vem guarda, vem guarda Vem guarda, vem guarda aí Ele tá me puxando Socorro Vem, 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 vem Neto, você é pico nada Eu não vou dessa vez não Você é pico Você é pico Nada, eu não vou dessa vez não Entro não A rata, a rata tá aqui ó Eu já tô aqui dentro Vem, vói Vem, vói Vói, vói Vói, 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 vói Vói , vói, 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 vói Eu vi hein Ví, vói, vóa, vóa, vói, vói, vói O Zoi como eu meio Pretendem cê viu? zoei como ela mesmo, eu também pô rapaz, é por isso que caralho ele era membro da primeira guerra mundial é por isso que toda hora caia é por isso que é veio usei 10 pipe rafa foi top molotov eu fui top billy top melee foi eu top hunter foi rafa top boomer foi rafa, top smoke é eu charger foi zoei jokers foi rafa espírito foi rafa infectado foi rafa quem fez mais dano foi zoei ela assim levou menos dano tongão foi tank ali, ela levou dano pra porra foi eu que dei mais dano cara caralho ponto biométrico fora do ar oi foi eu que protegeu mais gente eu derrivo mais nego pontaria de zoei headshot e zoei quer jogar mais não é? eu não eu não